e deputado Betão, declaro aberta a 12ª reunião extraordinária da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Correspondência. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofícios da senhora Daniela Souza Carmona, presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Belo Horizonte, encaminhando as moções elaboradas na 14ª Conferência Municipal de Assistência Social de Belo Horizonte, realizada nos dias 23 e 24 de agosto de 2021, e do senhor Antônio Ananias Souza, presidente da Câmara Municipal de Oliveira, encaminhando cópia de proposição aprovada nesta Casa Legislativa e que se solicita o apoio desta Casa junto à União para viabilizar o pagamento do piso salarial da enfermagem instituído pela Lei nº 14.434 de 2022. e 22. Ok. Então, passa-se, passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, o relatório da visita realizada por esta comissão, em 3 de agosto de 2022. Ok, na condição de relator, eu passo a ler. Passo a leitura do relatório. Relatório. Vamos ler tudo, né? Não, vamos ler tudo. Ok. Comissão do trabalho, relatório de visita, comissão do trabalho da Previdência da Assistência Social, local visitado, a Escolinha da Semig, no município de Sete Lagoas. Apresentação. Atendendo ao requerimento da comissão nº 12.642 de 2022, de autoria do deputado Betão, a Comissão do Trabalho da Previdência e da Assistência Social, visitou, em 3 de agosto de 2022, a Escolinha da Semig, em Sete Lagoas, com a finalidade de verificar e avaliar as condições de trabalho, a infraestrutura predial, a qualidade do serviço de qualificação e treinamento, as acomodações das condições de serviço de alimentação, oferecida aos eletricitários. Participou da visita o deputado Betão, acompanhado dos seguintes representantes do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Energeta, Cinde Eletro, que também são empregados da Semiga, Alex Lopes Martins da Costa, diretor de Cinde Eletro, Emerson Andrade Leite, coordenador-geral de Cinde Eletro, Giovanni Aguiar Teles de Assis, dirigente de Cinde Eletro, Guilherme Alves Fernandes, diretor administrativo financeiro de Cinde Eletro, e Jefferson Leandro Teixeira da Silva, secretário-geral de Cinde Eletro. E secretário de formação da CUT Minas. A visita não contou com a presença de representantes da CEMIG, da direção da CEMIG. A visita da Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social à Escola da CEMIG foi realizada com o objetivo de averiguar e avaliar as condições de trabalho, a infraestrutura das instalações prediais, a qualidade dos cursos, de qualificação e treinamento, as acomodações e as condições de serviço de alimentação oferecida aos eletricitários. A Escola de Formação Profissional foi fundada em 1967, no município de Sete Lagos, com o objetivo de qualificar mão de obra para as funções de eletricismo, manutenção, eletricismo e distribuição, operador de subestação e operador de usina. Com o tempo, a escola passou a ser denominada de Escola de Formação e Aperfeiçoamento Profissional, e a fornecer vários cursos de aperfeiçoamento profissional de alta qualidade, tornando-se referência em treinamentos de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica no Brasil e na América Latina. Em 2008, seu nome foi alterado para Univercemig, e começou a oferecer cursos opcionais e obrigatórios na modalidade à distância e presencial. De acordo com o guia do treinando da Univercemig de 2012, o campus da escola ocupa uma área total de 450 mil metros quadrados, com mais de 16 mil metros quadrados de área construída e uma extensa área verde. A universidade conta com 14 prédios de ensino, 60 salas de aula, 27 laboratórios de eletrotécnica, eletrônica, telecomunicações, mediação e informática e 11 campos de treinamento para vários cursos. Além disso, dispõe de refeitório com capacidade para fornecer até mil refeições por dia, alojamentos e casas com capacidade de hospedagem para mais de 400 pessoas, auditório, campo de futebol e quadras poliesportivas, mesas de jogos, cantina, academia de ginástica, posto bancário, prédio com serviço de medicina e psicologia de trabalho, entre outros. A comissão foi recebida por Marcos Pereira, responsável técnico pela Universa Emig, que nos comunicou que a visita às instalações da escola não havia sido autorizada pela direção da Emig, sob a ligação de perigo de disposição das pessoas à energia elétrica e devido ao caráter estratégico da escola. Em resposta, o deputado Betão e representantes do Sindialetro pontuaram que o Poder Legislativo tem a prerrogativa de fiscalizar o Executivo e que a entrada do deputado da comissão não poderia ser impedida. Enquanto decidi aqui a atitude tomar diante da recusa da Semig, o deputado Betão apresentou o requerimento na Comissão dos Direitos Humanos, que foi aprovado, convocando o presidente da Semig, Reinaldo Pazanese, para prestar esclarecimento sobre a negativa de autorização da visita técnica. Além disso, o deputado participou de uma reportagem da TV Assembleia com o Emerson Andrade, na qual expunha a situação da recusa. Aproximadamente duas horas após o horário previsto para o início da visita técnica, diante da prerrogativa de fiscalização da Assembleia Legislativa e da consideração sobre a importância da presença dos convidados, das equipes técnicos e do jornalismo, para registro das informações, deu-se início à visita. A comissão percorreu as ruas do campus, examinando suas instalações e registrando as informações obtidas de empregados da Semig e representantes do CIN de Eletro. Ao final, a equipe visitou uma sala de treinamento e um laboratório, onde conversou com alguns funcionários, cujos nomes não serão aqui divulgados para preservar sua identidade e evitar que sofram possíveis retaliações. De acordo com os funcionários, há vários espaços e instalações na Universidade de Semig, sem funcionamento, abandonados e se degradando por falta de manutenção. O sucateamento da escola, de fato, pode ser observado pela comissão em sua visita de campo. Havia prédios com paredes descascadas e mofadas, uma das salas de treinamento estava sem o forro do teto, banheiro interditada, caixa d'água por vazamento e mofo aparente, móveis empilhados em alguns locais e instalações fechadas. Os funcionários ainda relataram que a biblioteca, os alojamentos e o refeitório estão fechados e sem uso e manutenção. Além disso, o refeitório, que outrora oferecia refeições de qualidade a uma grande quantidade de pessoas, parou de funcionar desde o início da pandemia e os seus empregados foram dispensados. E, com exceção de um campo de futebol, os espaços destinados às atividades físicas de lazer e de entretenimento não funcionam mais. Com relação aos cursos ministrados pela Universidade de Semig, os representantes do CIN de Eletro e os instrutores indagados pela comissão afirmaram que os cursos de capacitação e aperfeiçoamento oferecidos pela escola, tradicionalmente de excelente qualidade, estão diminuindo. Atualmente, em torno de 80 pessoas frequentam os cursos e o número de instrutores é pequeno diante da grande demanda por treinamento. Em 2013, havia cerca de 35 instrutores. Em 2016, esse número passou para 27. Em 2022, para 14. E a previsão é que, em 2023, haja apenas oito instrutores. Vários cursos mudaram para a modalidade à distância, o que as pessoas entrevistadas pela comissão não julgam adequada, uma vez que há vários treinamentos que requerem a manipulação de equipamentos. Para minimizar a carência de instrutores de capacitação, o pessoal efetivo contratado, com mais conhecimento, atua como multiplicador, dando apoio no trabalho de campo. Contudo, devido à saída de pessoas mais experientes por plano de desligamento voluntário ou aposentadoria, o repasse de orientações acaba sendo prejudicado. Outro complicador é que os treinamentos, capacitações oferecidos pelas empreiteiras aos trabalhadores terceirizados não têm sido fiscalizados pela CEMIG, com sua qualidade não atendendo às necessidades. Tudo isso faz com que haja empregados, trabalhadores, entrando para o ramo do sistema elétrico e seu devido treinamento, que gera insegurança para eles mesmos e para a população em geral. Segundo informações dos representantes do CINDI-Eletro e dos instrutores, a Universidade MIG dispõe de laboratórios bem equipados, com equipamentos de alta tecnologia e alto custo, que estão sendo subutilizados ou se degradando. A escola conta, por exemplo, com campos de rede subterrânea, painéis que simulam defeitos na rede, que teriam sido trazidos da Alemanha, além de uma mini-usina, que simula o funcionamento de uma usina hidrelétrica nunca utilizada. A comissão visitou um laboratório bastado de treinamento com equipamentos de alta tecnologia. Teve a oportunidade de conhecer aparelhos que fazem análise completa de transformadores, réplica em miniatura de transformador, termotransmissor, utilizado para inspeção termográfica, para prevenção de queda de energia, entre outros equipamentos que teriam um custo total de aproximadamente 3 milhões de reais. De acordo com as informações prestadas, a comissão, por um instrutor presente, a escola dispõe de 108 aparelhos termográficos de alta tecnologia, mas não de número suficiente de pessoas treinadas para manuseá-las. Conclusão. A comissão cumpriu a finalidade da visita, pôde obter informações sobre as condições de trabalho, da infraestrutura das instalações, a qualidade dos cursos de qualificação e treinamento, e sobre o fechamento dos alojamentos do refeitório. Com relação às condições de trabalho, a comissão identificou redução significativa do número de instrutores, o que acarretou a diminuição do número de cursos antes oferecidos pela Universa Emig. Além disso, os cursos ainda previstos no calendário da escola serão ministrados por poucos instrutores, que ficaram sobrecarregados, o que prejudicou a oferta de capacitações e a elaboração de conteúdos. A comissão constatou ainda que vários prédios da escola não oferecem condições mínimas de utilização e necessitam de manutenção. Pelo que foi possível verificar, a comissão entendeu que não se justifica o fechamento dos alojamentos do refeitório, se não pela sua precarização. Então, em relação à ausência de representantes da direção da CEMIC para ocupar a visita, não foi possível obter esclarecimentos da empresa a respeito da situação observada e dos relatos dos presentes. Sala das Comissões, data de hoje, 2022. A presidência, nos termos do artigo 297B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação. Gostaríamos de registrar a presença agora do deputado Mauro Tramonte. Obrigado, deputado, pela presença. Aí nós temos que ler os dois regimentos. Estamos dentro da... Deputada Leninha... Ok, nós agradecemos aqui a presença da deputada Beatriz, que tem um outro compromisso agora, às duas horas. Muito obrigado. Boa participação na outra comissão. Participação popular. Nós vamos, então, fazer a leitura de dois requerimentos de minha autoria e... Ah, tá. Tá. Pode ler os três e depois só passa a presidência. Passa a presidência. Não sei, pode? É... Então, gostaria de passar a presidência aqui para a deputada Beatriz Serqueira, que ainda permanece aqui no plenário. Fica mais fácil para fazer a leitura de três requerimentos. Isso? Ah, se a senhora que vai ler? Posso ler? Por favor, deputado. Estou em crédito. Tem um requerimento. Boa tarde, presidente. Boa tarde à direção do Sindio Eletro, que acompanha aqui os trabalhos da Comissão de Trabalho aqui na Assembleia Legislativa. Requerimento de Comissão 13.493 de 2022. Requer que seja formulado o voto de congratulações com Gilson Antônio de Castro, por 29 anos ao Departamento Municipal de Limpeza Urbana de Juiz de Fora. Requerimento de Comissão 13.494 de 2022. Que seja encaminhado ao Ministério da Economia o pedido de providências para que seja revogada a resolução CPPI nº 258, de 3 de novembro de 2022, que estabelece ajustes e condições adicionais para a desestatização das centrais de abastecimento de Minas Gerais e autoria do Ministério da Economia. A privatização da SEASA Minas coloca em risco milhares de postos de trabalho diretos e indiretos, bem como o abastecimento de alimentos para cerca de 12 milhões de pessoas em 870 cidades. SEASA Minas é uma empresa de economia mista do governo federal que cumpre um papel estratégico na comercialização e distribuição de alimentos para milhares de famílias mineiras. Em um momento de crise econômica, no qual assistimos o país voltando para o mapa da fome e a alta de preços de alimentos básicos. Em estudo recente, elaborado pela Fiocruz, foi divulgado que em 2021, o Brasil registrou o maior número de internações de bebês com desnutrição dos últimos 14 anos, atingindo também os grandes centros urbanos das maiores capitais do país. Vale destacar que a unidade de contagem da SEASA Minas é considerada a central de abastecimento mais diversificada do mundo, evidenciando a relevância que essa empresa não se limita aos mineiros, de tal modo que a privatização é uma ameaça não só aos postos de trabalho, mas também para milhões de famílias mineiras, pois essa decisão afeta toda a cadeia de produção, distribuição e comercialização. E mais um requerimento de V. Exª, que o senhor vai apresentar verbalmente. O requerimento é para que nós possamos ouvir os presentes aqui da direção do Sindio Eletro e também da presença de outros sindicalistas aqui na reunião. Perfeitamente, deputado. Os requerimentos estão em votação. A deputada e os deputados que discordam dos requerimentos, por favor, se manifestem ao chat ou pelo microfone. Não havendo manifestação em contrário, os requerimentos estão aprovados. Devolvo a presença dos trabalhos ao deputado Betão. Obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Nós agora vamos passar a palavra, a escuta. O prazo é de 10 minutos. Obrigado, deputada Beatriz. Então, nós vamos passar a palavra para os representantes do Sindio Eletro. O senhor Emerson, coordenador-geral do Sindio Eletro, de Minas Gerais. Muito obrigado ao deputado Betão. Muito agradecido também às deputadas Beatriz Serqueira e Leninha, que compuseram o quórum dessa reunião. O deputado também é o deputado Mauro Tramonte, o nosso agradecimento, que nos acompanha também de modo remoto. Cumprimento aqui aos companheiros e companheiras aqui que acompanham essa reunião ordinária da bancada. e faço um agradecimento especial a toda a Assembleia Legislativa, que durante esse mandato que termina, que está terminando agora, fez uma importante luta na defesa da CEMIG como empresa pública e com o compromisso de fornecer aos cidadãos e cidadãs mineiros energia elétrica de qualidade. No entanto, a gente percebe também que essa luta da Assembleia Legislativa em conjunto com as entidades representativas dos trabalhadores e trabalhadoras, dos sindicatos, em conjunto com a sociedade, encontrou, deputado Betão, um grave entrave no relacionamento com o governo do Estado de Minas Gerais. A inspeção técnica na Escola de Sete Lagoas ela é um evento pelo tamanho do relatório a gente percebe e pela contundência do relatório a gente percebe a gravidade do que está sendo feito na Escola de Sete Lagoas, na Universa MIG, na pouca responsabilidade que a atual gestão que a gestão Zema demonstra em relação à preservação desse importante patrimônio do povo mineiro, mas infelizmente é preciso apontar que a situação de sucateamento da Escola de Sete Lagoas é apenas uma gota d'água num oceano de desmazelo, de falta de cuidado e de falta de responsabilidade com o patrimônio público. Aquilo que se vê dentro da Escola de Sete Lagoas, nós que convivemos no dia a dia dentro da SEMIG, vemos isso em praticamente todos os ambientes da SEMIG. Sobretudo nos locais de trabalho situados ao interior onde não há o acesso direto da imprensa, não há o acesso direto dos deputados e das deputadas, não há o acesso direto dos órgãos de fiscalização, de modo que trabalhadores e trabalhadoras do interior têm convivido com o espaço de trabalho, sim, bastante precarizado, bastante sucateado. E paralelo a essa situação de desmonte da empresa, nós temos percebido também dentro da empresa uma lei da mordaça onde os trabalhadores e trabalhadoras que procuram tornar público isso que está sendo construído, essa forma como a gestão Zema está construindo, está preparando o processo de privatização da SEMIG, os trabalhadores e trabalhadoras que vêm a público denunciar isso são vítimas de assédio moral, são vítimas de perseguição e são vítimas de punição. Para a minha grande surpresa, um dos trabalhadores, Betão, que nos acompanhou e que nos deu informações relevantes ali no dia que nós tivemos na visita técnica à escola de Sete Lagoas, foi, logo na sequência, punido pela direção da empresa com a suspensão de cinco dias de trabalho porque forneceu informações para uma comissão de trabalho da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Visita técnica essa avaliada em plenário da Assembleia Legislativa e aprovada pela comissão de trabalho da Assembleia Legislativa. Vejam vocês o grau de irresponsabilidade da direção da empresa que é capaz de punir um trabalhador que, no exercício da sua função de trabalhador da CEMIG, prestava informações que lhe foram solicitadas à Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Como se não bastasse a CEMIG não ter enviado um representante para acompanhar a visita técnica, o que era extremamente importante, não só para fazer o contraponto da empresa àquilo que as entidades sindicais e que os trabalhadores estavam apontando, também seria importante para que a CEMIG franqueasse acesso e explicasse a motivação pela qual a escola estava sendo ali amplamente sucateada. Aconteceu também, deputado Tramonte, que nos acompanha aí em virtual, um outro grave evento relacionado com a visita técnica à escola de Sete Lagoas. A CEMIG se utilizou de filmagens que foram feitas naquele dia pelos trabalhadores da segurança da escola de Sete Lagoas a serviço da CEMIG para embasar uma ação judicial movida contra um dirigente sindical com pedido de dispensa, de demissão por justa causa desse dirigente sindical alegando que esse dirigente teria invadido a escola de Sete Lagoas, pasmem, que ele teria invadido a escola enquanto, na verdade, ele estava compondo uma comissão autorizada e nomeada por essa Assembleia Legislativa. O dirigente de quem eu falo ele se chama Alex Lopes, ele está localizado aqui à minha direita vestido de minha esquerda, vestido de camisa branca e o Alex Lopes hoje ele é uma dessas desses trabalhadores, desses representantes da categoria eletricitária que está sendo perseguido pela direção da empresa inclusive se utilizando do expediente de uma inspeção técnica da Assembleia Legislativa para usar isso como argumento de que por a direção da CEMIG não ter autorizado o acesso à escola de Sete Lagoas esse trabalhador teria invadido a escola inclusive pelo relatório por aquilo que foi apresentado pela CEMIG diante do Tribunal do Trabalho a CEMIG alega que esse trabalhador teria liderado a invasão à escola olha gente o trabalhador liderou uma invasão à escola que tinha presente um deputado que tinha presente eu Emerson Andrada que sou coordenador geral do Sindialetro mas é um outro dirigente sindical que a CEMIG aponta como a liderança do acesso à escola como forma de direcionar para uma única pessoa a punição por aquilo que a CEMIG considerou que não deveria ter acontecido ali mas principalmente como uma forma de dar um exemplo para a categoria eletricitária que todos aqueles que não se enquadrarem na disciplina e no rigor do processo de perseguição que acontece dentro da CEMIG serão punidos de forma exemplar o Alex está sendo tratado como exemplo o instrutor que foi citado aqui que levou cinco dias de suspensão está sendo usado como exemplo para que outros trabalhadores e trabalhadoras não tenham a coragem de demonstrar para a Assembleia Legislativa e para a sociedade mineira o que tem acontecido dentro da CEMIG o que a CEMIG é hoje é uma empresa que na relação com os trabalhadores e trabalhadoras é uma empresa que adoece é uma empresa que persegue é uma empresa que acomoda quando que se acomoda quando os seus dirigentes cometem assédio moral contra a sua força de trabalho contra trabalhadores e trabalhadoras e que quando acontece de algum trabalhador ou outra trabalhadora se voltar contra são punidos para servir de exemplo para os demais trabalhadores e trabalhadoras para que isso não volte a acontecer por fim é importante também a gente destacar que dentro desse processo de sucateamento apontado no relatório da comissão durante o período da do trabalho remoto por conta da infecção de covid por conta da pandemia de covid a CEMIG fez um amplo uma ampla reforma no refeitório da escola de Sete Lagoas para logo na sequência determinar que aquele refeitório seria fechado e que ele não seria mais utilizado bom ou a empresa do porte da CEMIG com ações listadas na bolsa de Nova York com índice Dow Jones de sustentabilidade não consegue fazer um planejamento mínimo para os meses seguintes porque gasta quantia superior a meio milhão de reais na reforma de um equipamento que não vai mais utilizar ou de alguma forma esse tipo de reforma está sendo feita para favorecer alguém que de alguma forma orbita em torno desse sistema de poder e desse sistema de benefícios aos aliados que está se transformando a CEMIG essa própria Assembleia Legislativa chegou a apontar e a denunciar uma série de de contratos sem licitação cuja cuja cujos beneficiários sempre orbitavam em torno do Partido Novo em torno de um conjunto de amigos que hoje praticamente tomam conta da CEMIG e um contrato dessa natureza da reforma do refeitório a gente gostaria que fosse reformado sim mas a reforma deveria ser para uso não para ser desativado logo na sequência demonstra que há um jogo de conveniência sendo jogado dentro da CEMIG e no fim o principal interesse não é o interesse do povo mineiro mas o interesse dos aliados e amigos do governo Zema o cindialetro precisa manifestar aqui o extremo repúdio a gestão da CEMIG hoje capitaneada pelo senhor Reinaldo Passanese e provocar a Assembleia Legislativa na necessidade de que ele venha nessa casa convocado pela Assembleia Legislativa explicar uma série de fatos dentre eles o sucateamento da escola de Sete Lagos o assédio moral aos trabalhadores e trabalhadoras com perseguição inclusive a dirigentes sindicais e as altas remunerações que a CEMIG paga hoje a sua alta gestão na forma de distribuição de participação nos lucros e resultados enquanto se nega a assinar um acordo de participação nos lucros e resultados minimamente dignos com a maior parte da sua força de trabalho agradeço imensamente Betão pela oportunidade de estar fazendo essa manifestação aqui e conto e continuo contando com a colaboração e a ajuda da Comissão de Trabalho da Assembleia Legislativa para que a gente possa construir dentro da CEMIG um ambiente de trabalho mais saudável menos adoecedor para que trabalhadores e trabalhadoras da CEMIG possam se sentir à vontade para fornecer para a população mineira energia elétrica de qualidade com a continuidade e a permanência do fornecimento que a população precisa e num preço mais módico do que o que é fornecido hoje porque a CEMIG com certeza tem condição de fornecer energia elétrica para a população com ainda mais qualidade e num preço melhor basta que a gestão da CEMIG permita os trabalhadores e trabalhadoras trabalharem corretamente e diminua um pouco a ganância de transferir ao mercado financeiro essa rentabilidade que na prática pertence ao povo de Minas obrigado obrigado dirigente da coordenação do CINDI Eletro senhor Emerson indago se mais algum representante da categoria quer fazer uso da palavra registro aqui a presença do presidente da Central Único dos Trabalhadores de Minas Gerais companheiro Jairo e mais alguém alguém vai dar a palavra vai ou é quem você quer falar o nome já isso já isso só um minutinho por favor nós vamos suspender rapidamente aqui a reunião o deputado Beatriz que acompanhou a gente e outros deputados estão nos acompanhando boa tarde companheiro do CINDI Eletro Jair aqui da CUT também companheiro eu também sou ex-trabalhador da CEMIG desliguei agora dia 3 de outubro e esses relatos que aqui são apresentados nos mostram bem o jeito de desgovernar do governo Zema ele não dialoga com os sindicatos não responde aos questionamentos da população de modo geral e assim vai passando a boiada e o exemplo que o Emerson trouxe em relação a escola de CETA é o que está acontecendo em toda a CEMIG e ele não nos ouve e vai tocando conforme os interesses dele e além dessas questões que o Emerson trouxe de retaliações também em Sete Lagoas eu tenho recebido outras denúncias também eu fui dirigente sindical também do CINDI Eletro ainda sou estou como referência para alguns trabalhadores e trabalhadoras acaba que algumas coisas não chegam e o que está acontecendo na CEMIG é o mesmo que acontece foi denunciado inclusive ontem no MGTV não sei se vocês chegaram a ver com relação a trabalhadores e trabalhadoras estão denunciando a mineração aqui na Serra do Corral trabalhadores e trabalhadoras também dos órgãos ambientais de Minas Gerais que estão denunciando a questão da mineração na Serra do Corral também estão sendo detaliados perseguidos pelo governo do estado então isso é um desrespeito ao trabalhador um desrespeito à população mineira porque está dilapidando o patrimônio mineiro dilapida a Serra do Corral dilapida a CEMIG e promove o desmonte e em relação às denúncias também com relação às perseguições e retaliações aos trabalhadores quem às vezes questiona algum tipo de contrato algum tipo de recomendação orientação da direção é também às vezes taxado como legalista demais ou seja quer emperrar o processo para que a coisa não ande e na verdade as pessoas estão apenas questionando o que é correto ou não para a empresa e para o povo mineiro então assim é importante detalhar que a gente eu particularmente como trabalhador e ex-trabalhador da empresa dia 3 de outubro também primo pela pela boa condição da empresa né em forma da empresa dos mineiros do povo mineiro e reitero aqui o pedido do Emerson para que a Assembleia Legislativa questione a direção da CEMIG questione o governo do estado para poder impedir que esses desmandos sejam feitos obrigado aí pela oportunidade obrigado Jair eu vou passar a palavra então agora para o Alex é isso? não? hein? ah o Jair eu vou passar a palavra então para o Jair presidente da Central Única dos Trabalhadores de Minas Gerais boa tarde deputado Betão deputada Beatriz também que esteve aqui né e o deputado outro é o o Tramontinho e a Leninha Leninha também que está aí presente boa tarde Emerson nosso coordenador Jefferson Alex e Jair Betão eu sou funcionário da empresa há 34 anos ainda estou na empresa não saí ainda da empresa e no ano passado numa forma até de retaliação a CEMIG me retornou para a base da empresa eu mesmo na presidência da CUT e eu fui fazer o curso na escola de Sete Lagoas sou da base operacional da empresa e voltei para fazer o curso para poder atuar na minha área dentro da empresa com retorno à base fiquei de julho a agosto na escola de Sete Lagoas a escola estava com um número considerável de alunos a gente ainda estava vivendo a pandemia nesse período ainda não tinha sido tido todas as vacinações eu questionei na época a coordenação da escola se tinha autorização para a gente ter o número de alunos que tinha em salas de aula sem uso de máscara sem uso de nada questionei a prefeitura de Sete Lagoas à época e tive um retorno de um vereador que agora não me lembro o nome dele não passou com documentos mas me disse que a prefeitura tinha autorizado a escola da CEMIG a funcionar com aulas externas que não estava autorizada a funcionar com aulas internas e durante o período que eu estive lá tinha muitos trabalhadores de empreiteiras e trabalhadores concursados que tinham passado em concurso recente da empresa relatando que alguns desses trabalhadores tinham sido contaminados com covid no período que eu estava lá o instrutor que estava nos dando aula de eletrotécnica teve suspeita de covid nós ficamos dois dias fechados no alojamento os alunos dessa turma por conta da suspeita de covid que ele teve depois confirmou que ele não estava de covid mas ficamos isolados dentro do alojamento por conta disso então achei muito estranho porque não tinha autorização de nenhuma escola em Minas para funcionar da forma como a UniversiMig a gente chama de escolinha né a UniversiMig é um nome que eles arrumaram aí mas não tinha essa autorização para funcionar achei muito estranho naquele período tinha até falado isso com a coordenação do Sindicato que estava estranho e o risco que a gente estava ocorrendo ali além de tudo que vocês encontraram lá que foi denunciado que vocês apuraram eu convivi pessoalmente com a questão da alimentação na escola com o fechamento do refeitório ele podia ter ficado aberto o refeitório e podia ter sido servido o marmitex para as pessoas ali sem ter o acesso como fez aqui o restaurante popular de BH e outros restaurantes populares do Brasil inteiro fizeram isso durante a pandemia servia fazia comida no próprio local e era servido o marmitex para as pessoas não terem acesso às mesas para não ter a questão de estar muito próximos né optaram fazer um contrato com uma empresa que estava entregando o marmitex na região de Sete Lagoas todas inclusive nos presídios e essa comida chegava para a gente lá fria sempre chegava fria a comida a gente pegava o marmitex tinha que ir para o alojamento comer a comida sempre chegava fria e muitas vezes chegava azeda muitas vezes chegava azeda né então assim quem tinha um pouco mais de condição que estava ali acabava indo almoçar fora no restaurante próximo da escola a dois quarteirões mas a grande maioria de pessoas que estavam fazendo o curso que eram recém-contratados e trabalhadores de empreiteiras não tinham essa condição então tinha que se submeter aquela alimentação que estava ali e ficaram sabendo que eu era do sindicato que era do movimento sindical começaram a me procurar para poder reclamar daquilo do que estava acontecendo na escola a gente procurou a gestão da escola à época aí um ou dois dias a comida melhorou depois piorou de novo e em agosto quando eu saí de lá final de agosto os companheiros me mandaram mensagem falando só você sair daqui que piorou tudo de novo a comida piorou de novo a relação aqui está muito ruim dentro da escola uma relação muito autoritária e a gente tem muito medo eles relatando isso de fazer qualquer denúncia por ter uma repressão da empresa porque a repressão dentro da empresa está muito grande a escola de Sete Lagoas que para nós sempre foi uma referência a escola de Sete Lagoas é uma referência na América Latina como um todo Betão vem profissionais de toda a América Latina ou vinha ou não sei se vem mais fazer treinamento na escola de Sete Lagoas que ela sempre foi referência no sentido do treinamento para um setor que é de alto risco é um setor de energia o treinamento tem que ser muito qualificado para a gente sair dali já porque a gente entra sem saber nada do setor elétrico sai dali com uma noção muito boa do setor elétrico e depois estagia dentro da própria empresa para não ocorrer acidentes acidentes no setor elétrico a gente sabe quando ele não mata ele aleja a pessoa porque é muito grave o acidente no setor elétrico era uma referência esse governo parece que está tentando acabar com isso e o que rola na cidade as pessoas comentam é que a ideia é mais ou menos o que fizeram com a base operacional do bairro São Gabriel você também participou lá com a gente tentamos impedir aqui dali é o que rola na cidade Betão é que eles querem fazer todo esse processo de desmonte da escola das pessoas pararem de irem lá da própria CEMIG argumentar que não compensa mais manter aquele empreendimento a escola para formação porque tem interesse de empreendimento e imobiliário naquela região é uma região de alto valor dos lotes ali naquela região e dizem que já tem até pronto como será o condomínio fechado ali onde é a escola hoje como é que eles vão fazer para vender tudo aquilo ali então deve ser mais algum amigo do Zema que deve estar próximo disso aí tentando fazer esse processo para que mais um patrimônio da empresa seja dilapidado e entregue para a iniciativa privada e prejudicando os trabalhadores que se a escola fechar a gente não vai ter onde aqui em Minas Gerais ter um curso qualificado para a questão da energia elétrica até para evitar acidentes e evitar a morte no setor elétrico da empresa então eu estive lá em loco trago aqui esse depoimento convivi lá dois meses com uma dificuldade muito grande vi que as pessoas passam lá muita dificuldade estão na escola pediram ajuda para a gente vocês estiveram lá fizeram um bom trabalho um ótimo trabalho para o sinal de inspeção na escola e a gente torce aqui para que isso mude dentro da Semig que a gente tenha uma nova relação dentro da empresa e que o governo Zema entenda que a Semig é uma empresa pública que atende a população mineira que a população mineira tem interesse que ela continue sendo uma empresa pública e ele não vai conseguir da forma que ele está fazendo privatizar a empresa mesmo com tudo que está fazendo dentro da empresa a gente vai resistir enquanto trabalhadores da empresa para denunciar isso e trazer para a sociedade e demonstrar que a empresa tem que continuar sendo pública para melhor atender a população mineira e seus trabalhadores sejam próprios ou terceirizados e a escola de Sete Lagoas é um patrimônio nesse sentido para todos nós obrigado Obrigado pela exposição Jair vamos passar a palavra então para o também diretor do sindicato dos eletricitários o Jefferson Boa tarde deputado Betão deputado Mauro Tramonte deputado Aleninha parabenizar aqui pelo resultado eleitoral também deputado Beatriz Serqueira que estava com a gente parabenizar e dizer da nossa importância sobre o resultado eleitoral o planejamento do sindicato está indicando sobre todo o levantamento que a gente tem feito nos problemas da relação trabalhista na relação de gestão de pessoas da CEMIG a necessidade no ano 2023 de fazer um grande debate da CEMIG não dá para conviver dentro da empresa com todos os elementos que foram colocados aqui principalmente aqui pelo Emerson mandado deputado Betão já tem quase um dossiê de CEMIG lá não é Betão de tantas demandas que já foram tratadas aqui na Assembleia Legislativa também acompanhado pela Leninha Mauro Tramonte e Beatriz Serqueira então a minha fala é nesse sentido eu não vou trazer aqui outras questões para não desfocar da questão da escola que é de suma importância para a gente para quem na CEMIG teve a oportunidade de se formar na escola tem aquilo dali uma relação afetiva muito grande é o momento de encontro dos trabalhadores na perspectiva de formação e dessa grande família a família CEMIG e nós precisamos de fato restabelecer os cursos e o formato a estrutura que a escola tem de fornecer de melhor aos seus trabalhadores e que é de suma importância também para a população que é dali que os trabalhadores são formados para fazer um bom atendimento da população mas dizer Betão que para o próximo período nós precisamos trazer aqui para a Assembleia Legislativa a gente conta muito com seu mandato para a gente fazer esse grande debate da CEMIG aqui nós conquistamos o Sindialeto conquista a discussão da CPI da CEMIG que tem que evidenciou que comprovou as denúncias feitas pelos trabalhadores da CEMIG denúncias de corrupção a gente às vezes fala em irregularidade mas o que ocorreu foi corrupção dentro da empresa e que a gente precisa dar tratamento não é possível a maior empresa de Minas Gerais está sendo conduzida numa perspectiva de privilégio tanto financeiro como demais privilégios para a direção da empresa para o partido do governador e colocar os trabalhadores na condição como estão sendo colocados diante de tantos assédios para nós o cenário que está colocado é um revanchismo do governo Zema e da diretoria da CEMIG junto aos trabalhadores que fizeram as denúncias de corrupção dentro da empresa então nós não podemos permitir a gente precisa fazer que o que a CEMIG ela atenda aos consumidores da melhor forma possível e para isso essa empresa ela precisa ter as condições dignas de trabalho para que os trabalhadores também consigam dentro de seus processos realizar as atividades e fazer com que a CEMIG de fato resgate essa consiga de ser a melhor energia do Brasil então a gente conta com o seu mandato viu Betão para a gente fazer essa luta também com os deputados Mauro Tramonte Leninha Beatriz Serqueira e ano que vem em 2023 nós frequentaremos muito a casa para a gente fazer esse debate trazer a denúncia e também trazer soluções para a CEMIG ser essa empresa de serviço trabalho e emprego de qualidade mais uma vez Betão obrigado pela abertura do espaço Epsidio Eletro obrigado Jefferson essa reunião que teve o caráter que está principalmente aqui aprovando o relatório da Universidade CEMIG aquela segunda tentativa de se fazer uma visita à universidade e eu começo a perceber que a prática antissindical vindo da CEMIG que é um crime considerado pela legislação brasileira ela está muito frequente eu fui tomado de surpresa pelo processo aberto contra o companheiro Alex da qual fui estimulando inclusive de que ele não invadiu a Universidade de CEMIG ele foi convidado pelo mandato para ingressar na universidade para fazer a visita técnica porque a CEMIG inclusive nem disponibilizou gente para acompanhar aquela comissão inclusive a pessoa responsável pelas comunicações foi embora amussar eu que não conhecia a universidade como é que eu ia avançar e tentar conhecer a universidade se eu não tinha nem gente para poder dar CEMIG para poder nos ciceronear e foi muito bem executado pela tarefa pelos dirigentes do Sindicato e pelas pessoas que estavam lá então nós temos que repudiar essa prática antissindical é muito tempo que eu não consigo ver isso no movimento dessa tal forma além de demissão ou tentativa de demissão suspensão de outro trabalhador por cinco dias porque conversou com a comissão isso me parece está nos remetendo ao período eleitoral agora em que nós tivemos mais de 2.500 denúncias contra patrões assediando trabalhadores em função das eleições nacionais para presidente então esse tipo de política que se ela vem do governo do estado se vem de uma empresa pública ela acaba repercutindo para outros setores nós não podemos permitir que o coronelialismo na época dos coronéis que mandavam que desmandavam que mandava o candidato que a pessoa tinha que votar que seus empregados tinham votado isso não dá para voltar aqui em Minas Gerais ainda bem que pela mais de 2 mil patrões já foram não condenados mas já foram listados como assediadores de empregados e o que eu estou percebendo aqui é um assédio contra os empregados da CEMIG então dentro desse trabalho que a gente procura realizar que a gente conta com a parceria do CINDI Eletro que traz as demandas para a gente nós vamos nesse próximo mandato continuar colocando se colocando à disposição para a gente poder estar ajudando nesse processo e impedir que tanto haja esse assédio essa prática do sindical como também barrar a tentativa de privatização que vai continuar sendo feita pelo governador que também foi reeleito e que agora vai ter que fazer as suas discussões as suas demandas com o governo nacional que já é um outro governo que derrotou essa política atrasada que nós vivimos em todo o Brasil em especial aqui no estado de Minas Gerais então agradecendo a participação de todos e cumprindo a finalidade cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presidência parlamentar determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos correto do Brasil do Brasil